Aqui vem o Boom Shakalaka! E aí as conversas esfriaram, nisso veio Christian Wood para o Houston Rockets, veio Demarcus Cousins, Westbrook foi trocado por John Wall e o time estava com uma cara completamente diferente para a temporada 2020-2021, o assunto ficou meio morno e tudo indicava que James Harden tentaria mais uma vez ser campeão ao lado de seus novos companheiros. Eis que chega domingo, dia 6 de dezembro, dia do primeiro treino do Houston Rockets e nada de James Harden, também pudera. Devido ao protocolo de Covid, um jogador que estava comprovadamente em eventos cheios de pessoas, todas sem máscara, não poderia se juntar ao time e colocar em risco os demais companheiros. Dois dias depois, na sequência, o James Harden falaria que continuava desejando trocar de time, mas dessa vez sem especificar o Brooklyn Nets que nem tinha sido anteriormente. Ele falou em Philadelphia 76ers, onde nesse momento está agora o Derrick Murray, seu antigo general manager e grande amigo, ou então algum outro contender, que é um time que está na disputa pelo título. Bom, vários de vocês me perguntaram a minha opinião, o que eu acho disso, visto que eu sou torcedor do Houston Rockets e tenho aqui uma camiseta de James Harden. Honestamente, eu gostaria que ele ficasse no time, que ele se acalmasse, que ele respirasse fundo e que ele desse uma chance, pelo menos uma chance, para esse novo time que está sendo montado. O Rockets já passou por uma situação similar com o Hakim Olajuwon no início dos anos 90, ele pediu para ser trocado, falou que nunca mais iria jogar em Houston, mas depois fez as pazes com a diretoria, renovou o contrato e em alguns anos trouxe os dois únicos títulos que a franquia tem até hoje. Então, se isso for possível, ótimo, James Harden continua. Mas e se não for possível? E se James Harden tiver que ser obrigatoriamente trocado por se recusar a voltar a vestir a camiseta do Houston Rockets em uma partida? Se eu fosse o Rafael Stone, o que eu faria ao novo general manager do Houston Rockets? Bom, o jogador se recusou a jogar pela minha franquia, então a primeira coisa que eu faria é não respeitar o desejo do jogador de ir para um contender. Meu espírito vingativo, me diria, para eu trocá-lo pelo melhor pacote possível de jogadores que pudessem causar um impacto imediato ao time. Algumas escolhas de primeira rodada para já ir preparando a reconstrução do time nos próximos anos. E ao mesmo tempo, eu tentaria esconder o James Harden em alguma outra franquia menor para tentar ensinar uma lição. Quer ir para o Brooklyn Nets? Não vai. Quer ir para o Philadelphia 76ers? Não vai. Voltemos aproximadamente 3 anos no tempo quando o Kawhi Leonard deixou os Spurs exatamente na mesma posição que os Rockets estão hoje. Ele solicitou uma troca e falou que não defenderia mais a franquia. E o que o Greg Popovich fez? Ah, quer ir para a Califórnia? Quer pegar sol e ficar perto da cidade onde nasceu? Beleza, eu vou te mandar para outro país, no lugar mais frio possível dentro da NBA, e Kawhi Leonard foi trocado para Toronto. No caso, esse tiro meio que saiu pela colatra, porque o Kawhi Leonard foi campeão em Toronto. E mesmo campeão, ele decidiu sair da Free Agency, para ver o quanto que ele não gostava da cidade, ou pelo menos do frio da cidade, é o que dizem. Nesse pensamento de reconstrução e, ao mesmo tempo, de querer dar uma sacaneada com o Harden, esses são os três times que eu iria atrás para fazer uma troca. Primeiro, Charlotte Hornets, que é uma punição melhor do que essa. Desde a criação do Charlotte Bobcats ainda, em 2004, o time já chegou três vezes aos playoffs da NBA, e nas três vezes foi eliminado na primeira rodada. O pacote que eu pediria seria aproximadamente esse que eu vou colocar na tela. É a primeira vez que eu uso essas trade machines, e eu não sei nem como incluir as picks na tela. É difícil bater os salários e fazer a troca acontecer sem incluir o Terry Rozier, que tem dois anos, e a absorção do último ano do contrato do Cody Zeller. Eu pediria o melhor jovem disponível no time, o Devontae Graham, em último ano de contrato, além de outro jovem promissor, como o PJ Washington. Algumas escolhas também seriam envolvidas nessa troca, possivelmente protegidas. Não precisaria ser necessariamente esse pacote com esses exatos quatro jogadores meus, só quis mostrar como seria possível fazer essa troca acontecer. O Rockets conseguiria o que quer, dois jovens, e mesmo que o Devontae Graham saísse depois de uma temporada, ainda teria o PJ Washington. Teria dois anos de Terry Rozier como armador reserva, numa função semelhante à que ele teve no Boston Celtics, quando o Kyrie Irving era titular, e ainda teria algumas escolhas para os próximos anos. E a punição para o Harden seria perfeita. Ele iria para um time que nem com ele iria para os playoffs, ele ficaria em uma cidade de mercado menor que nem deve ter tantos strip clubs, eu acho. E isso faria ele dividir o backcourt com o Lamelo Ball, que é outro jogador que também quer ter a bola na mão. Tem melhor jeito de sacanear o James Harden do que mandar para a Charlotte? A segunda opção é o Chicago Bulls. Do Chicago Bulls, o Houston Rockets conseguiria tirar um pacote melhor para o curto prazo, né? Jogadores que se encaixariam melhor com esse esqueleto John Wall, Eric Gordon, PJ Tucker, Cushion Wood e DeMarcus Cousins, que já estão no time. No caso, o Zach Lavin entraria no backcourt de Houston no lugar do James Harden, com o Therese Young e o Laurie Markkinen vindo do banco de reservas, mais duas ou três piques de primeira rodada, também possivelmente protegidas nos próximos anos. E agora em Chicago, o Harden possivelmente jogaria com Kobe White, Patrick Williams, Otto Porter Jr. e Daniel Gafford. Em termos de punição dentro de quadra, eu acho que essa sem dúvida seria a pior troca. Sim, James Harden agora estaria em uma cidade grande, Chicago, cheia de strip clubs, eu acho. Mas com o time, ele não teria absolutamente nenhuma chance de chegar nos playoffs, mesmo na fraca Conferência Leste. E o terceiro time que eu queria falar é o Sacramento Kings. E essa talvez seja mais cruel, porque mantém o Harden na Conferência Oeste, praticamente dizimando toda e qualquer chance dele sequer chegar aos playoffs nos próximos dois anos. E o Houston Rockets nem receberia também o melhor pacote de volta, seria mais só para sacanear mesmo. Imaginando que os Kings não envolveriam o De'Aaron Fox, que está com a extensão recém-renovada, o pacote seria em torno de Harrison Barnes, por motivos de salário, Marvin Bagley, Buddy Hilde, que acabou de renovar também a extensão, e o rookie Tyrese Halliburton, além de picks a serem definidas. O Rockets precisaria mandar, nesse caso específico, o Daniel House junto com o Harden para a troca poder acontecer. De'Aaron Fox, James Harden, Daniel House nesse caso, Nemanja Bielitsa e Richaun Holmes em Sacramento. Não é um time horrível, mas esse time não chega aos playoffs. No Oeste, com muito esforço desse backcourt de Aaron Fox e James Harden, o time beliscaria ali uma nona ou décima vaga no torneio de play-in, lembrando que vão ser dez classificados nesse ano, mas seria eliminado bem cedo. Mais uma vez, o Harden não ficaria em uma grande cidade, nem um grande centro, embora Sacramento seja a capital da Califórnia, que é o estado onde ele nasceu e cresceu. Então é isso, esse era o meu vídeo. James Harden, você tem sorte que eu não sou o General Manager do Houston Rockets, senão o teu futuro a curto prazo estaria fadado. Gente, obviamente isso é uma brincadeira, tá? Primeiro eu gostaria que ele ficasse, como torcedor do Houston Rockets, eu gostaria que ele ficasse para tentar o título novamente com esse novo time, com o John Wall, que aparenta estar muito bem, com o DeMarcus Cousins, com o Christian Wood, que acabou de chegar, os jogadores que ficaram, o Harry Gordon, o P.J. Tucker, o Daniel House. E se tivesse que sair, que saísse pelo melhor pacote possível, independente do time, não necessariamente um time de um mercado ruim para fazer essa sacanagem que eu fiz no vídeo com o James Harden. Era isso então, valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Buncha Calaco. O que vocês acham? Digam aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com o James Harden. Ele vai continuar em Houston, ele vai acabar cedendo e ficando na cidade, ou ele vai forçar muito a barra até realmente ser trocado já nessa off-season. Quero saber o que vocês acham. Digam aí nos comentários. Abraço pra vocês, até a próxima.